Olá, galera! Aqui é a Reva, fazendo um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da professora Malbada, o Scary Chichi Misti, a véia, ela mesma, gente! Porque hoje a gente veio fazer uma coisa assim que, sinceramente, gente, não tem nada melhor que as dicas de vocês. As dicas de vocês são topzera demais, afinal, sem vocês eu não seria ninguém, né, gente? Não existiria Renatinha Games, né, galera? Não existiria o canal. Quer deixar uma dica topzera? Quero, Renatinha! Como é que eu faço? Coloca aí nos comentários, galera, ou manda por e-mail pro dicasrenatinha.com Então, entra a dica da inscrita de hoje aí na tela. É do canal Monique Luiz. Rê, se você ir lá no porão e ficar atrás da caixa, você consegue ver o quarto. A caixa é a que em outro vídeo você se escondeu. Gente, não sei qual que é. Vamos tentar, a gente vai procurar. Por favor, meu nome é Vitória. Beijos, te amo. Vitória, um grande beijo. Muito obrigada pela dica. Um beijão. Então, ela falou que a gente vai, lá no porão, a gente vai conseguir ver o quarto secreto, galera. A gente vai conseguir ver o que tem dentro do quarto secreto ficando atrás de uma caixa. Eu já vou deixando de palavra secreta. Caixa, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem caixa vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou o likezão? Comentou caixa? Então, bora para o game. Bom, como ela não falou fase, galera, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço. Eu vou na fase da sauna para a gente poder prender a véia e fazer o bug com calma, beleza? Como assim, Renatinha, prender a véia e fazer bug com calma? Porque na fase da sauna a gente consegue deixar ela presa na sauna. E aí a gente consegue testar os bugs calmamente, galera. É muito mais prático. Para quem não sabia, está chegando aí agora no canal, que é uma forma de testar os bugs sem a véia estar perto. Ou até fazer vídeos de teorias e tudo mais. É só deixá-la trancadinha lá na sauna que tu consegue fazer tudo, beleza? Bora lá. Bora lá, galera. Eu já vou correndo. Para onde? Para onde? Para o porão, galera. Para a gente poder pegar a bomba de fedor e trancar a véia na sauna. Então, é moleza, galera. Enquanto ela faz os exercícios ali, a gente vem correndão. Vai para o porão, pega a bomba. E aí a gente já começa a testar, porque eu não preciso nem sair do porão, né? Que ela falou que é aqui. Então, ó. Vou lá. Peguei. Aí ela já vai para a sauna, beleza? Bom, gente. Tem uma forma que já me mostraram aqui da gente abrir a porta do quarto secreto. Mas a gente não vê o que tem dentro, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Ah lá, ó. Tá vendo? Vem aqui atrás da escada. Olha, olha, galera. Olha. A gente vem atrás da escada. Dá uma giradinha. Que a gente normalmente consegue ver até a outra porta. Vamos ver se eu consigo ver a outra. Tem uma... A outra quase foi, galera. Deixa eu ver se eu consigo ver. É um pouco mais para trás. Opa, opa. Aqui, peraí. A gente vai conseguir... Ah lá, ó. A outra também abriu, mas a gente não consegue ver tão bem quanto... Ó, aqui quase vimos tudo, hein? Olha lá, galera. Tá vendo? Dá para ver que tem um quarto. Só que a gente não consegue ver direito. E a Vitória falou que atrás de alguma caixa a gente conseguiria ver direito. Então vamos ver. Eu estou atrás da... Eu estou atrás de uma caixa que, pelo visto, não é essa. Beleza. Essa não é. Então a gente já testou essa aqui. Aqui tem outra caixa. Vamos ver se a gente consegue ir atrás dela. Não dá para ir atrás dela. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. A gente vai tentar todos os lugares... O que é isso, hein? Não. Também não. Ai, será que é ali, galera? Porque tem umas caixas que são muito perto, né? Aqui. Será que é aqui? Se eu agachar... Opa! O que foi isso, galera? Vamos tentar aqui, ó. Como se eu estivesse dentro da caixa. Tá vendo, gente? Que isso, galera? Eu estou dentro da caixa e eu vi... Olha! Gente, será que eu consigo me teletransportar? Galera, que doideira. Mas eu acho que não é essa caixa que ela falou, não, galera. Vamos tentar ir um pouco mais para frente. Acho que não. Será que é aqui, ó? Aqui não é caixa, né? Aqui é armário. Beleza. Vamos tentar atrás dessa. Aqui. Gente, acho que não, hein? Acho que não. Joguei a bomba de fedor longe agora. Opa! Agora eu estou atrás do armário, galera. Será que atrás do armário a gente consegue ver? Vou agachar. Vamos tentar ver pertinho. Uh! Quase. Parece que eu estou entrando lá, galera. Pera, pera. Gente, desculpa meu funga-funga aí. Como vocês sabem... Eu estou gripadinha já faz um tempo. E às vezes os vídeos não entram na ordem que eu gravo. Então pode parecer que eu estou gripada para o resto da vida, né? Porque às vezes eu gravo e aí não parece que... Gente, cadê? Cadê? Ah! Olha, galera. Olha, galera. Gente, não é possível. A gente deve ter que conseguir de alguma forma passar para lá, gente. Não é possível. Deve ter alguma forma de a gente se teletransportar para lá, galera. Opa, aqui. Ah, meu Deus do céu. Não consigo ver não direito. Minha nossa senhora. Ah lá, ó. Agora foi. Opa. Vocês estão vendo? Mas não mostra direito o que tem dentro. Opa, ali. Ali, ali, galera. Olha. Tá vendo, galera? Ali, ó. Ah, meu Deus. Parece que abre a lasqueira da porta, mas a gente não consegue entrar, ó. Tá vendo? Gente, não é possível. Em algum momento isso vai abrir e a gente vai conseguir entrar nessa lasqueira, gente. Não é possível. O que eu vou fazer, galera? Eu acho que era ali que ela falou, né? Tudo bem que aqui também, ó. Tem um lugar que a gente consegue fazer de portal, que é no armário da véia. A gente consegue fazer meio que de portal aqui, ó. Vou fechar. Ó. Ó. Tá vendo, galera? Tem uns lugares aqui que são meio mágicos, né? No porão. Por isso que eu acho que tem alguma coisa aqui, gente. Tem uns lugares meio mágicos aqui. Ó, ó. Tá vendo? A gente consegue ver o céu. Consegue ver tudo. Enfim, eu vou tentar fazer o seguinte, porque foi muita gente, não foi pouca gente, não. Falando e a gente já tentou algumas vezes aqui, mas eu não consegui. Mas como a gente tá com o tempo, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar, afinal não custa nada, né? Colocar a escada ali de novo, porque às vezes tem o ponto certo, né? Ó, eu vou ficar preso aqui. Abre lasqueira. Por que que não tá abrindo? Opa. Gente. A gente ficou preso aqui. Agora foi, foi. Eu tô passando direto na armadilha, gente, porque eu tô com energia infinita, beleza? Então não tem muito erro aqui. Como a gente ainda tem uns minutinhos aqui, como a gente conseguiu ver o que tem lá na porta, né? Eu quero tentar entrar, galera. Porque a gente já conseguiu quase entrar lá. Então eu acho que tem um ponto certo pra gente entrar. E eu vou fazer essa tentativa, já que a gente ainda tem uns cinco minutinhos aqui de vídeo. Pra ver se a gente consegue entrar lá, beleza? Antes de eu fazer a tentativa, eu vou mostrar uma coisa aqui que eu já mostrei pra algumas pessoas. Que é topzera, ó. Que a gente põe aqui, ó. Ó, ó, ó. Aí, beleza. É aqui mesmo. Opa, não foi? Não foi, não foi, não foi. Foi, foi, foi sim. Aqui, ó, galera. Tá vendo? A gente consegue ver esse quarto secreto daqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Quase foi, galera. Porque a escada caiu. Mas vocês conseguiram ver, né? E tem mais, gente. A gente consegue passar... Deu um bugs aqui? Tem mais. A gente consegue passar através dessa porta, galera. Olha só. Tá fechada. Vocês estão vendo, né? Se a gente passa através dessa porta... Por que a gente não passa através da porta secreta, né? Então deve ter alguma forma, velho, a escada... Da gente tentar passar. E como a gente ainda tem uns minutinhos aqui... Eu vou tentar. Porque eu sou brasileira e não desisto nunca, né, galera? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou tentar agora sim. Oh, meu Deus! Minha nossa! Eu acho que a gente conseguiu. Será, galera? Ai, meu Deus. Como é que eu vou subir ali, gente? Oh, 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 oh. Ai, galera. Quase! Gente! Olha só, galera. Eu vou descer um pouco. Ué, eu passei pra parte de cima da casa. Olha isso! Olha, galera. Olha isso. Olha essa passagem, galera. Olha que louco. Olha que louco. Tô aqui em cima. Vocês estão vendo, né? Consigo tocar o gong e tudo, ó. Olha que doideira, gente. Mas não é possível. Deve ter um ponto muito certinho pra gente passar lá pro outro lado, gente. Porque, ó. Pelo visto, o quarto secreto, ele é ali na parte da sala da professora malvada. Então, eu vou tentar mais um pouquinho. Afinal, não custa nada tentar, né? Quase, quase, galera. Parece que a gente tá quase passando, gente. Oh, meu Deus, Lelê! Vamos lá. Ah, meu Deus, já era. Acho que perdemos a escada, hein? Perdemos? Acho que perdemos, hein, galera? Perdemos a escada, galera. Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Beleza. Vou tentar aqui, galera. Deixa eu ver como é que tá de tempo. Dá pra gente tentar mais um pouquinho. Então, vamos ver. Opa, opa. Não, ainda não, gente. Eu acho que essa escada, ela tem que ficar mais pra baixo. Vamos ver aqui, ó. Assim, ó, que eu queria que ela ficasse, galera. Vamos ver se ela fica. Não fica. O problema é que como tem baú, um monte de coisa no meio do caminho, ela não... Opa! Opa, Lelê! Gente, parece muito que a gente tá quase passando pra lá. E se eu agachar? Agacha? Que isso? Ai, que susto, gente. Eu achei que a gente tinha entrado, caramba. Eu vou tentar de novo agachar. Parecia muito que a gente tinha entrado, galera. Só que não dá pra agachar. Dá. Beleza. Vamos ver se agora a gente consegue passar. Não vai, galera. Não vai, ó. Tô tentando. E se a gente for tentando, agachando, ó. Pra ver se de repente a gente passa, né? E com pulo! Não. Não, não, não. Gente, mas tá muito quase, hein? Parece que tá muito quase, né, galera? Eu vou tentar a última vez aqui. Pra ver se a gente... Ah, lasqueira. Lasqueira de escada. É, galera. Tá difícil. Tá lascado. A gente conseguiu ver. Conseguimos quase passar, né? Oh, meu Deus. Foi por muito pouco hoje, hein, galera? Foi por muito pouco. Não conseguimos, mas tentamos, galera. Então, deu certo o bug da vitória. A gente conseguiu ver através da caixa. Galera, deixa aí muito like, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí, me... E aí, me...